Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa terça-feira, então já peço para que você que está chegando, deixa aquele like para fortalecer, já se inscreva, não se esqueça e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, se puder aí compartilhar com os amigos, compartilhar nos grupos de WhatsApp, porque é dessa forma da oportunidade que ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha. E ó, parceiro, peço para que você deixe aquele like mesmo para fortalecer, e se inscreva, porque faltam só 16 novos inscritos para a gente bater aí 35.400 inscritos no canal, trabalho de formiguinha, sem puxar saco de ninguém, sem puxar o tapete de ninguém, conto exclusivamente aí com o apoio e a força de vocês, beleza? E agradecendo demais aos novos inscritos aí, o pessoal que está chegando, estamos juntos sempre. Bom, começando esse vídeo aqui, dando os parabéns para o nosso paredão, o Everton. Bom, o Everton completa hoje 35 anos de idade, parabéns aí o Everton, muitos anos de vida e vida longa na sociedade esportiva. Palmeiras é o nosso paredão aí, completando, né? Mais um ano de vida hoje, nessa terça-feira. Bom, agora à tarde a Federação Paulista divulgou as datas da decisão do Paulista Feminino. Final aí do Paulistão Feminino, para quem não sabe, Palmeiras e Santos, tá? Dia 17 do 12, sábado, Palmeiras, Santos e Palmeiras, às 7 horas, né? Comando dos Santos. Não tenho certeza se vai ser na Vila, não achei em nenhum lugar, a Federação não divulgou, tá? O local aí, mas provavelmente vai ser na Vila, certo? E dia 21 do 12 aí, provavelmente será no Allianz Parque, às 3h30 da tarde, o segundo jogo aí, Palmeiras e Santos. Tomara que as meninas aí conquistem mais um título esse ano, tá certo? E aí o Palmeiras varrendo, né? Todos os títulos aí, em todas as categorias que está disputando. Sensacional o trabalho que vem fazendo o Verdão. E gente, ó, informações aí que chegam da Inglaterra, tá? Tudo agora à tarde, hein? Danilo descartado no Arsenal, olha só, hein? Após a lesão de Gabriel Jesus, o Arsenal vai atrás da contratação de Matheus Cunha, para substituir aí o Gabriel Jesus, que passou por uma cirurgia no joelho, vai ficar um tempinho fora, tá? E o Matheus Cunha também é brasileiro. Então, com isso, não vão mais voltar as atenções, né? Não vão focar tanto para o meio campo do Verdão aí, né? Para tentar levar o Danilo. Sabemos que o Mônaco tem interesse também. Falei, acho que fiz um vídeo antes de ontem, sobre uma proposta, né? Do Mônaco, que eles vão vir também babando. O Arsenal ainda não tinha feito nenhuma proposta oficial. O Mônaco também não. Mas é claro, né? O Arsenal saindo da jogada. Então, assim, fica mais... O Mônaco fica com o caminho livre, né? Para fazer uma proposta aí, tentar levar o Danilo para as próximas temporadas, tá certo? Então é isso aí. A informação que chegou agora à tarde aí é que o Arsenal desiste aí de Danilo, né? Na verdade, eles descartaram o Danilo. Vamos aguardar aí para ver o que aparece para o meio campista do Verdão. E, gente, Federação Portuguesa quer José Mourinho para assumir a seleção. No lugar aí de Fernando Santos, né? Que muito provavelmente não continuará no cargo. Porém, olha onde entra o Palmeiras Nessem. Porém, se o Mourinho não aceitar, eles virão para cima de Abel para dirigir a seleção de Portugal. E eu já vou explicar para vocês, porque tem notícia, informação bombástica aí que eu já vou passar para vocês, tá? Que o Palmeiras... Cara, isso merece aplausos da diretoria. Já vou passar para vocês, tá certo? Então, assim, é a CBF tentando, Federação Portuguesa aí mais para frente. Enfim, o Abel está sendo muito bem falado aí para assumir as seleções. Tanto a seleção brasileira quanto a seleção portuguesa, tá? Agora eu quero falar do agente aí do Gustavo Gomes, né? Que falou do futuro aí do xerife do Palmeiras. Ele falou que o Gomes se encontrou no Verdão e não pretende deixar o clube. Abre aspas aí, ó. Gustavo Gomes não tem interesse de ir embora do Palmeiras. Ele encontrou seu lugar no mundo. Fecha aspas aí, né? Completou o Augusto Pararra, que é agente aí do zagueiro Gustavo Gomes. Xerifão, capitão do Palmeiras, né? Então, eu acho legal essa identificação que o Gustavo Gomes tem com o Palmeiras. Essa vontade que ele tem de permanecer no Palmeiras. Isso poucos jogadores têm. Acho que nos últimos anos aí a gente viu vários jogadores chegando no Palmeiras e encostando realmente. Amarrando o burro na sombra. Só depois que o Abel Ferreira chegou, se bem que ele ainda fez uma limpa. Luiz Adriano, Ramires, Lucas Lima, vários aí, né? Felipe Melo, enfim. Apesar de muitos acharem que o Felipe Melo deveria ter ficado mais uma temporada no Verdão. O Abel chegou, tirou toda a rapaziada aí da sombra, né? E ficou com realmente, queria jogar, né? Queria atuar, queria vestir a camisa do Palmeiras e queria continuar sendo campeão. Então, isso que o Gomes aí, isso que o agente do Gomes revelou é muito importante. Porque temos a certeza aí, pelo menos, né? De mais alguns anos aí de Gustavo Gomes vestindo a nossa camisa, pra mim, legal demais, certo? E, ó, informação aí também, agora à tarde aí, tá? É, divulgada pelo nosso palestra. Aliás, essa do Gustavo Gomes também foi divulgada pelo nosso palestra. Atacante Aníbal se despede do Palmeiras após reincindir o seu contrato. Aníbal assinou por um ano e meio com o Ameliano do Paraguai. O atacante aí paraguaio não se firmou no Verdão. Então, ele esteve emprestado em 2021 e 2022, tinha contrato com o Palmeiras até março de 2023, mas decidiu por reincindir e voltar ao seu país aí, a sua terra natal. Desejo toda a sorte do mundo pro Aníbal. Não teve tanto êxito assim no Verdão. Fez uns anos ali na base do Palmeiras. Foi emprestado, não se firmou na equipe de cima, no plantel ali, né? No elenco profissional. Então, desejo boa sorte aí pro Aníbal. Tamo junto, Aníbal. Ó, rapaziada, e pra fechar esse vídeo aqui, a notícia bombástica. Mais uma notícia bombástica aí, tá? Diretamente lá de dentro do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras se movimenta para renovar com o Amel até 2023. E foi publicado agora à tarde também pelo jornal O Globo. Depois de renovar até o fim de 2024, as conversas são por uma ampliação de vínculo. Por mais dois anos. Até o fim, né? De 2026. A ideia com isso é tentar bloquear uma possível investida da CBF e até mesmo da Federação Portuguesa. Mas será que se a Federação Portuguesa vier pra tentar levar o Abel, será que ele não balança? Será que ele não vai dirigir a seleção do seu país? Bom, eu espero que não, tá? Por enquanto a CBF e nem a Federação Portuguesa, né? Eles não manifestaram nenhum interesse de forma oficial. Porém, a CBF já começou a enviar alguns sinais. Família, essas eram as informações que eu queria passar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like se gostou. Não se esqueça aí, tá? Se inscreva, compartilha o vídeo com a rapaziada. Tamo junto. Vou ficando por aqui, se pintar mais informações, mais tarde a gente volta e avante palestra sempre.